Imagine o seguinte cenário, você tá em casa conversando com alguém na internet, vê um clarão de luz no céu e de repente a internet cai. Você vai tentar se conectar com o seu celular via os dados, via 4G, 5G também não funciona, a internet toda acabou de cair. E aí, você tá preparado com o que pode acontecer? Você tem dinheiro físico pra fazer uma compra? Isso que eu quero falar nesse vídeo aqui com você, tá? A teoria da conspiração, obviamente, então note a teoria da conspiração que pode acontecer aí no futuro, através de um governo, através de algo natural. Inclusive, o algo natural tem um cientista divulgando que nada técnico e nada comprovado de forma científica que pode acontecer uma tempestade solar neste ano de 2024 ou 2025. Inclusive, uma tempestade solar já aconteceu em 1859, onde os telégrafos que existiam na época pararam de funcionar completamente de forma mundial. Então, ficou um tempão lá sem funcionar. Então, não foi um caos total porque nem todo mundo usava telégrafo, mas imagina como foi ruim para as empresas daquela época. E eu fiz, inclusive, uma postagem no meu Gopher Space, você não sabe o que é um Gopher Hole, tem vídeo aqui no canal, que eu fiz uma postagem exatamente falando sobre isso, sobre o apocalipse na internet. Então, depois, dá uma olhada lá, acessa e dá uma lida melhor sobre o que eu tô passando aqui, tá? O evento ali se chama evento de Carrington, tá? Esse evento aqui aconteceu em 1859 sobre os telégrafos. E se acontecesse hoje, tá? Sobre isso, sobre a internet ficar fora do ar por longos períodos, ia se implantar um caos? Que a gente não é... As pessoas não têm a mesma cabeça dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, tá? Antigamente, a internet era algo como um luxo a se ter. Hoje, é como a água, como a luz, tá? As pessoas criam sistemas em cima da internet. Hoje, a gente tem lâmpadas, a gente tem abajur, a gente tem televisão para se entreter, a gente tem computadores, celulares, etc. A gente tem os mais diversos dispositivos conectados na internet. E se isso acabar, realmente, é um grande problema. É por isso que a gente precisa sempre estar com o pé na frente de tudo que pode vir aí acontecer. Então, você tem que começar a repensar aí se você precisa somente do Pix, somente do cartão. Não é interessante a gente sempre ter dinheiro físico também guardado? Eu sou um cara que só adepta a isso, mas naquele momento eu estava sem o dinheiro físico ali e deu esse problema. Então, ter uma quantidade de dinheiro ali físico armazenado com você, guardado, é sempre interessante. Ah, Jeff, eu gosto de Bitcoin, eu gosto de Monero, enfim. Não é interessante. Porque se a internet cair, realmente, você está sem dinheiro. Se você só depender das plataformas, mais um Pix, mais um cartão, deixar tudo com o banco lá e depois ir no caixa de internet tentar sacar e não der, aí o caos está realmente implementado. Você está aí fudido, basicamente. Por isso que é interessante ter um dinheiro físico sempre guardado para, se caso, algo desse nível acontecer. E para diversão, se não tiver a Netflix, por exemplo, a gente tem softwares aí que são interessantes e é bom você já estar com o pé na frente. Softwares como, por exemplo, o Plex, a gente tem a Gellifying, temos também o Mini DLNA, que agora trocou o nome, agora é o Read alguma coisa. É interessante para a gente criar aí uma intranet, onde nos dispositivos que a gente tem internos, a gente consegue compartilhar mídias. Então, esses tipos de dispositivos são bem legais. Eu uso, usava o Gellify, mas hoje eu uso o Mini DLNA. O DLNA, pessoal, é um protocolo que é bem antigo e ele é um acordo entre as maiores empresas que a gente tem no mercado, onde elas visam facilitar o compartilhamento de mídias, de arquivos em geral, entre esses dispositivos. Então, se eu tenho um dispositivo, no meu computador rodando ali, um servidor DLNA, eu consigo compartilhar via celular. Posso compartilhar a mesma mídia também, ou mídias, para uma Smart TV, até as mais antigas a gente consegue compartilhar. Ou até mesmo uma TV Box, por exemplo. Então, você pode sim baixar aquelas suas mídias, que você sabe do que eu estou falando, e armazenar no servidor. Como várias e várias e milhões de pessoas fazem pelo mundo afora. Ter essas mídias físicas também, como músicas também. Ah, eu não gosto desse tipo de period, né? Beleza, CDzinho. Você pega o CDzinho, grava e joga para um servidor para ter aí uma forma mais acessível. Ou armazenar em um cartão SD aí, no seu celular, ou qualquer outro dispositivo. É sempre interessante a gente ter essas mídias, tá? Porque, realmente, a gente precisa depender tanto da internet, nem sempre, né? Eu sei que a internet veio para ajudar bastante, mas temos também várias formas de deixar isso offline. Por exemplo, temos um software para deixar Wikipedia, né? De uma maneira offline. São alguns gigas aí que você tem que baixar gigas e gigas. Mas você consegue deixar também de uma forma offline para servir os seus dispositivos internos aí, tá? Isso vale até, pessoal, para desastres que pode ter aí na sua região, por exemplo. Eu já passei por um desastre natural, onde a minha cidade ficou... Isso em 2008, tá? A minha cidade que eu morava ficou em estado de calamidade pública. E, na época, a internet estava engatinhando ainda, né? Estava naquele... Não era todo mundo que tinha um computador, etc. Ainda em 2008 era assim. Então, os celulares tinham aqueles concertos, né? Aqueles teclados físicos aqui e tal. E a gente ficou sem luz, a gente ficou sem a internet que estava engatinhando. Enfim, foi um caos, assim, bem complicado. E só tinha o rádio a pilha para a gente ouvir notícias do que estava acontecendo. Então, a cidade estava inteira no caos. Estava alagada a cidade. Estava desmoronando coisas. A gente não tinha como saber as notícias a não ser por rádio. Então, é isso que eu digo, tá? É interessante a gente ter esse tipo de tecnologia mais antiga, como rádio a pilha, dinheiro físico, né? É bom ter ainda, porque esses eventos podem vir a acontecer ainda, tá? Tudo pode acontecer. Desastres naturais são causas que a gente não sabe quando pode acontecer. Simplesmente pode vir a acontecer. Ter também aqui, inclusive eu botei no meu Gopher Hole aqui, no meu blog, tá? Depois dá uma olhada lá, bem legal o Gopher. Botei sobre Roll Tools e mapas impressos, tá? Os Roll Tools, galera, para quem não sabe, são pequenos tutoriais impressos. Onde a gente mostra como fazer, escreve, né? Como fazer uma determinada tarefa. Como se fosse uma receita de bolo. Ou sei lá, uma receita de... Lembra a vovó que guardava num caderninho escrito ali? A gente vivia assim, porque é mais novo e não vai lembrar disso aí. Mas guardava em cadernos ali escritos formas de fazer algum tipo de receita. Esses Roll Tools sempre são interessantes. Até mesmo receitas, se você curte esse tipo de coisa, né? Receitas culinárias, por exemplo. Ou Roll Tools para como configurar alguma coisa no computador, no servidor com Linux, alguma coisa assim. É interessante. Afinal, você não vai ter internet para dar uma gulgada. Ou usar algum buscador aí para fornecer aquele tutorial para você. Então, sempre interessante ter esse tipo de Roll Tools guardados, tá? Eu tenho bastante. É uma prática que eu venho utilizando há muitos e muitos anos. É onde eu escrevo meus tutoriais e depois imprimo quando eu posso aí, tá? Então, eu tenho vários tipos de Roll Tools aí. De como fazer algumas determinadas tarefas. Eu também tenho a prática de que eu gosto bastante de ter DVDs de filmes, né? Onde eu compro e eu tenho um DVD player, tá? Antigamente a gente utilizava bastante esse tipo de mídia, tá? E hoje ainda não venho utilizando tanta frequência, mas a gente tem. Porque é mais uma questão nostálgica assim da minha parte, né? VHS ou DVD ter porque era bacana, né? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas era bacana em toda sexta alugar um filme no locador, etc. Então, mais por questão de nostálgica, eu tenho esses DVDs. Eu tenho bastante filmes aí comprados. E um DVD player. E eu vou estar tranquilo, tá? Até uma TV tuba vai me servir tranquilamente. E, cara, a gente pode entrar nesse assunto muito a fundo, né? Ter placa solar que compra na própria Shopee aí, por exemplo. Com uma bateriazinha. Você pode sustentar um computador como esse aqui. Que eu vou estar na minha mão. O Mini PC, ó. Que ele é bem... Inclusive foi doado aqui pro canal. Muito obrigado. O anônimo, não posso falar o nome. Mas o Mini PC desse consegue ser sustentado tranquilamente. Com uma placa solar e com uma bateria, tá? Quando tem sol, a gente pode usar aí uma placa solar. Quando acabou o sol, a gente pode usar uma bateria pra sustentar ele aqui. Temos também notebooks, por exemplo. Onde uma placa solar é uma bateria. Ou só uma placa solar tá tranquila, tá? Então, são várias somas que a gente pode fazer aí. Fazer uma rede mesh, por exemplo, também é legal, tá? Hoje em dia, com o próprio celular, a gente consegue fazer o Wi-Fi direct, que chama, né? A gente consegue se conectar. Fazer uma rede ali de conexão com esse tipo de tecnologia aqui, que é o Wi-Fi direct. Enfim, cara. Eu acho que tudo pode acontecer, mas as formas que a gente pode contornar isso são variadas também. A gente tem bastante comunidades que são mais pobres, principalmente no Brasil. Onde eles fazem esse tipo de rede, que é chamada rede mesh. Onde eles fazem uma rede comunitária ali pra pessoa se conectar. E alguém ou algumas pessoas disponibilizam servidores pra fazer determinadas tarefas. E é bem legal, tá? Não vai depender da internet corporativa. Enfim, as formas são variadas. Realmente é uma teoria da conspiração, uma viagem aqui, mas a gente sempre tem que estar com o pé na frente, tá? Pra se um dia acontecer, nós estamos mais tranquilos. Não deixar pra fazer tudo em cima da hora. Como eu falei, eu já passei por um desastre natural na cidade. Quando a gente viu, tava tudo acontecendo. Foi no mercado comprar água e coisa lá, porque ia ficar sem água. A gente depende de um órgão. Na maioria depende de um órgão pra fornecer água, por exemplo. A gente foi, não tinha mais água. E aí a gente teve que recorrer a vizinhos que tinham poços pra conseguir água. Porque senão a gente ia passar... Apesar que tava chovendo pra caralho. Mas a gente não tinha uma forma de matar sede, tá? Então não deixe pra, se um dia acontecer, fazer tudo em cima da hora. Faça antes. Vai adiantando. Vai reservando dinheiro. Vai fazendo esse processo de ter mídias físicas. Ter coisas físicas, né? Que são palpáveis. Vai fazendo isso que, se acontecer, você tá tranquilo. Beleza, pessoal? Não esqueça aí do VaporRolo, uma rede social via linha de comando. A gente já inaugurou faz algum tempo, quase um ano. E ela tá aberta a inscrições novamente, tá? O link tá na descrição, que é o vaporrole.xyz, que é o site. Também os meus cursos, slackjef.com.br. Não deixa de comentar aí sobre esse assunto. Se é uma viagem ou não, mas bota aí no comentário. Abração e até o próximo vídeo. Fui.